E aí galerinha, estou no aeroporto de Santiago porque estou embarcando agora no meu primeiro voo direto para Belo Horizonte. Eu vou mostrar tudo para vocês, cola o olho nesse vídeo e vem comigo! E eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês como a gente está levando os vinhos na nossa mala para o Brasil. A gente comprou essas embalagens aqui que são infláveis para colocar o vinho. Essa não é a melhor porque essa a gente já comprou ela cheia, não tem como a gente esvaziar. Eu sei que no mercado livre a gente já tinha pesquisado existe a opção de comprar a embalagem vazia e eles vendem com uma bombinha para a gente encher. A desvantagem dessa aqui é que a gente vai ter que voltar com ela dentro da mala assim, porque ela não esvazia. Então essa é a desvantagem. Esse tipo de embalagem aqui tem no Jumbo, tem em lojas especializadas de vinhos. Essa aqui a gente comprou no supermercado Diez, custou R$ 1.290, mais ou menos R$ 6,80. Isso também, gente, se vocês encontram no Brasil com um valor mais barato, vale a pena trazer para vocês levarem os vinhos. Então ela é super simples. Você coloca o vinho aqui dentro, fecha essa parte de cima aqui e está prontinha para colocar na mala. Agora eu vou mostrar a minha mala para vocês como que a gente vai colocar esses vinhos dentro da nossa mala. E como que eu vou colocar esses vinhos aqui? Eu vou conseguir levar seis aqui dentro da minha mala e o Flávio consegue levar mais seis dentro da mala dele. Então eu consigo colocar quatro desse lado aqui. É a conta certinha de quatro vinhos aqui desse lado. Fecho aqui. E do lado de cá eu vou colocar mais duas, dois aqui e vou deixar os outros seis vinhos ali para a mala do Flávio. Então, gente, é só agora fechar aqui a mala. Então, assim, e vai seis vinhos na bagagem do Flávio. E está muito protegido, gente. Isso aqui, ó, posso jogar no chão que não quebra. Porque apesar de ocupar muito espaço na mala, está muito bem protegido, ó. São agora nove e vinte e cinco. A gente está saindo de casa. Um pouco triste porque pela primeira vez está indo só eu e o Flávio para o Brasil. Arthur e Asmin vão ficar. E o pessoal da Vem Me Buscar já está lá fora esperando a gente. Vamos lá. Já estou aqui com o pessoal da Vem Me Buscar. Eu e Flavinho. Já coloquei minha mala. A mala do Flávio está ali. E vamos para o aeroporto. A Vem Me Buscar é um trânsito privativo. Então tem a vantagem de você chegar no aeroporto, já ter um motorista lá te esperando, né? Com a plaquinha, com o seu nome. E você não ter que ficar esperando um monte de gente. É um trânsito privativo. Então nesse carro aqui hoje só eu e o Flavinho. E a gente está aqui com o Maurício, que é o nosso motorista hoje, caminho do aeroporto. São dez horas. A gente já chegou no aeroporto, ó. Com tranquilidade e segurança. Recebemos uma aguinha. Maurício aqui é super gentil também. Já está descendo com nossas malas. Para a gente ir para o nosso embarque. Retira a etiqueta impressa. É só isso? Imprimindo aqui a etiqueta. Super rápido, porque a gente já tem o código no celular aqui. Então é um minutinho, ó. Olha o tanto que a cotação no aeroporto é ruim, gente. Com um real você compra 123 pesos chilenos. Sendo que essa semana lá em Santiago, em Providência, estava 187, 188. E aqui 123, realmente não vale a pena fazer o câmbio no aeroporto de Santiago. Estou ansiosa, gente. Fico super ansiosa no dia da viagem. Estamos indo ali para a sala de embarque. Já estou vendo que tem fila. Mas vai dar tudo certo. Estamos dentro do tempo ainda. Então não estamos atrasados, não. Fica calmo, fica calmo. O Dutfri aqui de Santiago não é grande igual o de São Paulo. O que eu recomendo fazer sempre é o seguinte, gente. Olha o preço lá em São Paulo e na chegada aqui, pesquisa aqui. Vale a pena também olhar nas lojas de departamentos. Palabella, Paris e Ripley. Com o nosso cartão Santander, a gente tem acesso a essa sala VIP aqui, que é Pacific Club. Mas já fiquei sabendo que tem uma sala VIP nova da Latam. Mas a gente está com o nosso horário contadinho. Nem vamos procurar. Vamos comer alguma coisa por aqui mesmo. É muito importante chegar com três horas de antecedência. Nós chegamos justo com três horas de antecedência. E demoramos mais de uma hora para passar pela polícia. Está muito cheio o aeroporto, gente. A gente passou rapidinho aqui na sala VIP. Do que? Porque daqui meia horinha já é o nosso embarque. Gente, e a alegria da mineira aqui chegar no aeroporto de Santiago. E ver escrito ali Belo Horizonte. Gente, Belo Horizonte. Vou direto. Que alegria. Daqui de Santiago a Belo Horizonte são cinco horas de voo. Então, vai dar já para tomar o cafezinho da tarde com pãozinho de queijo lá na casa da minha mãe. Meio dia e 33. Estamos embarcando agora. E emoção, gente. Gente, o coração está aqui dividido. Um pouco de emoção de fazer o primeiro voo direto para Belo Horizonte sem escala em São Paulo, graças a Deus. Mas o coração apertadinho também, né? Porque a gente está indo sem Arthur, sem Yasmin. Parece que está fazendo... Está faltando alguma coisa, né? Então, uma mistura aqui de emoções. Então, uma mistura aqui é uma mistura aqui. Acabamos de sobrevoar a Cordilheira dos Andes. Esse sobrevoo dura mais ou menos de 15 a 20 minutinhos. É bem rápido. E a gente não pegou nada de turbulência, graças a Deus. Porque muita gente me pergunta. Rosa, tem muita turbulência. Não sei se é sorte, mas eu peguei turbulência somente uma vez nesses nove anos voando. Santiago, Brasil, Chile, Brasil. Nove anos. Peguei turbulência uma ou duas vezes no máximo. Então, hoje foi mais um dia de sorte sem nada, nada de turbulência. Cinco e meia da tarde. Acabamos de desembarcar aqui em Belo Horizonte. Quatro horas, quatro horas e quinze mais ou menos de voo. Voo super tranquilo. E chegamos aqui agora, gente, 33 graus. Saímos de Santiago de manhã, estava 12. Agora, aguentou o calorão do Brasil, né? Que a gente já desapestumou. Então, vamos lá. Passamos já pela imigração, que foi super rapidinho. Quinze minutinhos e conseguimos liberá-la na imigração. Agora, a gente está aqui esperando as nossas malas. É a primeira vez que a gente passa na imigração aqui no aeroporto de Belo Horizonte. Porque antes a gente fazia em Guarulhos, para depois pegar o voo aqui para BH. Então, foi super rápido. Valeu super a pena. Que continue esse voo direto. Por favor. Agora, já com as malas em mãos, vamos passar agora pela alfândega. Para vistoriar aqui nossas malas. E partiu casa. Eu nem sabia que tinha doutifrio aqui em BH. Primeira vez que a gente chega num voo internacional em Belo Horizonte. E estou vendo que tem um voo também, da Azul, chegando de Curaçal. Mas é pequenininho, doutifrio, né? Gente, o doutifrio maior que tem é o de Guarulhos. Aquele, sim, é enorme. Mas esse aqui tem tudo também. Seis e dezesseis. A gente está saindo. Está anoitecendo agora lá em Santiago. Ainda está sol. A gente está saindo agora aqui no desembarque. Seis horas. Seis da tarde. Chegamos em Belo Horizonte. Curti aí. Passar o Natal em família. Curti um pouquinho a família. Comer um bonzinho de queijo. Comer comida boa. Mata a saudade. E agora eu vou curtir a família. E é momento de ir me despedindo desse vídeo. Você vai deixar o like. Vai se inscrever no canal. E me conta aí nos comentários. Você gostou de fazer esse voo direto comigo? De Santiago para Belo Horizonte? Deixa aí nos comentários, hein? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!